Fala galera, beleza? Fernando Almeida na área com mais um vídeo pra vocês. E eu quero explicar umas coisas sobre o canal e tal, e sobre mim também. Então vamos lá. Eu tenho 21 anos e ainda não trabalho. Porém eu quero meio que dizer que o YouTube vai ser alguma coisa pra mim, de renda, essas coisas. Aí já vai ser show de boa. E atualmente eu moro no Brasil também, né? Eu tô aqui no meu notebook, por isso que eu tô olhando aqui. E o que que eu vou falar mais? Eu tô fazendo psicóloga de novo. Porque eu não consigo emprego e umas coisas mais que eu tenho ansiedade também. Que eu adquiri na época da escola, eu acho, não sei. Não sei se é verdade ou não, vai saber. Eu moro em Chacarayi. E eu gosto muito de tecnologia. E eu vou deixar o meu canal de tecnologia no link da descrição, tá? Aí eu espero que vocês gostem dos vídeos. Que eu vou postar... É um canal de vlog pra eu... Fazer uns vlogs doidos aí pra rua, pra rua ali. Gravar um pouquinho. É... Às vezes eu posso até fazer uns react aí também. Mas pra ir falar em alguns filmes que eu assisti, tipo Mario Bros. Mario Bros. foi pancada mesmo, mano. Gostei muito. Ele entrando pelo campo... Lembra um pouco... É... O jogo. O jogo em si, né? De... GBA, emulador... GBA, emulador, drastic. GBC. GBC... Não sei se foi GBC ou... Ah, o Nintendo 64. Que tinha... Jogos, assim, é... De... Do Mario. Aí também tem... O Hulk... O filme do Hulk foi maneiro também. Não... O de 2008. Porque o de agora tá uma bosta. Não gostei não. E... Deixa eu ver o que mais... E eu sou operada também, mas porém eu quero deixar em off. Depois eu explico... Em algum outro vídeo... Em algum outro vídeo... Que eu não quero entrar muito em detalhes. E eu tô procurando algum vídeo aqui pra assistir. Então... Eu sou inscrito em vários canais aqui. E além disso... Eu ia começar a fazer live, né? Gravar um pouco a rua... Mas como eu... Tenho vergonha de fazer vídeo... Com... Com o celular na rua... E gravar o pessoal que tá atrás... Então eu não gravo. Na verdade eu tenho vergonha das pessoas... Não... É a minha... É a coisa minha. Vocês acham que já entendeu já? Aí... E meio que é isso. Tamo junto e é nóis.